Moradores de alguns bairros do município da Matola estão agastados com os fornecedores privados de água potável. Nos bairros em expansão, como Matlamel e Matidjane, por exemplo, a água canalizada chega às casas através de um fornecedor privado, mas com irregularidades. Desde 2010 não tínhamos água, não tínhamos água, nem poços também não tínhamos. Podemos apanhar através de fazermos poços a água dos foros. Nestas zonas para canalização, cada família desembolsa 4 mil meticais para além de ter de pagar as taxas de consumo mensais, mas mesmo assim as restrições no abastecimento são constantes. Usar os foros. Agora os foros, a gente para depósito tem que pagar 4 mil. Então a água às vezes sai de manhã até à tarde, à noite não sai. Às vezes essa água não sai, então as pessoas daqui preferem fazer poços para poder ajudarem. Neste bairro não há ligação de corrente elétrica, por isso o fornecedor de água utiliza combustível para ligar os seus geradores, fato que torna a sua atividade economicamente mais cara, obrigando-o a fazer restrições no abastecimento. Estamos a ligar o gerador às 5, então achermos os tanques e depois às 7 e meia estamos a abrir as válvulas. Então depois às 17 ou às 18 assim estamos a desligar o gerador, mas a água resta aí nos tanques. Quando restar a água, basta acabar aquela água que está nos tanques às 22, às 23 horas. É no tempo que os clientes já não têm água, das 23 até às 7. O fornecedor de água tem perto de 1.500 clientes e gasta diariamente 25 litros de combustível para manter o gerador ligado.